E aí meus brothers, e aí galera, galera boa noite Galera, tô aí trazendo mais um vídeo, como vocês podem tá vendo, vamos começar aqui pelo passe Passe de Elite atualizou aí Alguns prêmios bons, outros ruins, esse é um dos prêmios principais, feminino E esse é o prêmio masculino, como vocês podem tá vendo Galera, praticamente as roupas da Garena estão todas parecidas Tudo da Garena praticamente, eu acho que deve ser o mesmo desenho, a gente tem que tá fazendo a mesma coisa sempre Então, é... Esperar essa moto passar aqui, pronto, passou Então galera, eu vim trazer aqui um comunicado pra vocês da Garena, diretamente da Garena Como eu disse pra vocês, que eu só ia trazer novas mensagens Mensagens não, novas notícias a respeito do evento Se eu tivesse uma certeza de alguma coisa Então a Garena se comunicou hoje mais cedo, aí 5 horas da tarde E ela falou o seguinte Comunicado sobre o evento Combo Triplo Vocês pediram e nós atendemos O evento Combo Triplo volta ainda em abril Nosso time está trabalhando para resolver todos os bugs gerados pelo evento Assim que tivermos uma data para o retorno do evento, avisaremos em nossos canais oficiais Novamente pedimos desculpa pelo inconveniente e agradecemos o feedback da nossa comunidade Galera, isso praticamente já é dado como certo que vai voltar o evento A preocupação de vocês era se o evento iria voltar Pois tá aí, a Garena respondeu Vai voltar o evento E praticamente não tem um dia confirmado Mas pelo menos um mês é confirmado Abril, antes o que ninguém sabia Hoje já estamos sabendo pelo menos um mês Já é um progresso da Garena E ela também se comunicou a respeito dos hackers No jogo Disseram que vão aí banir É para quem tiver alguma foto de ID e vídeos É para mandar para o suporte, entendeu? Aqui embaixo no Twitter também ela coloca o suporte Esse suporte serve para feedbacks E para você também colocar lá Quando você cair em alguma partida com hack É só você gravar e colocar Que eles vão estar aí banindo o mais rápido possível Pois eles disseram que não aceitam esse tipo de comportamento Então eles responderam aí também um outro apelo que eu estava pedindo há muito tempo Porque galera, a gente tem uma comunidade muito grande A comunidade do Free Fire brasileira É muito grande, cara Então a gente dá muito feedback a respeito de eventos A gente deveria ter a mesma proporção de força Para dar feedback a respeito também de hack Porque a Garena Eu digo com toda certeza Ela escuta bastante, cara Os feedback brasileiros Ela sabe que os feedback brasileiros são importantes É um servidor que ela deve investir Ela investe bastante, cara Tanto que está aí É uma porrada de eventos todo mês E um evento atrás do outro E ela não está nem aí, cara É um monte de eventos E ela sabe que ela lucra no Brasil Então além dos eventos, galera Eu gostaria de pedir para vocês também Dar feedbacks a respeito dos hacks, cara Porque eventos são coisas importantes, entendeu? Mas o jogo também A jogabilidade O cenário também é muito importante, cara Porque como eu disse em outros vídeos Eu me desanimei pra caramba, cara Do jogo Eu quase não estou jogando mais Eu venho daqui a colar jogar uma partida Eu sei que esse não era o objetivo do vídeo O objetivo do vídeo era informar para vocês Mas eu aí Eu acabei aqui Me lembrando desse objetivo Desse comentário Que eu também queria bastante Que vocês me ajudasse E não só me ajudasse Mas também se ajudasse De resto, galera Como vocês podem estar vendo aqui Está tendo aí uns eventos do Contra Squad O Contra Squad ficando valorizado Provavelmente na atualização A Garena vai estar aí trazendo o Contra Squad Ranqueado Vai ter agora ranqueado no modo Contra Squad Como vocês podem estar vendo Está tendo recompensa de login Não está dando para nós pegar O servidor pelo visto Ainda está do mesmo jeito Com a estabilidade enorme Não está dando para pegar nada Acabei de entrar aqui Um dos motivos também de onde está jogando É complicado É muito problema Acredito também que a Garena Deva estar com muito problema Eles devem estar enfrentando Um assédio Está tendo uma atualização Vindo aí dia 6 Eu não vou só tacar o pau neles não Porque tudo que é feito pelo ser humano É imperfeito Não adianta Tudo que é feito pelo ser humano É imperfeito Mas as devidas cobranças Devem ser tomadas sim Como por exemplo O caso desse evento Que teve aí do Combo Triplo A comunidade cobrou Cobrou, cobrou, cobrou E eles vão voltar A barba do Papai Noel Vai voltar Isso praticamente é certo Porque a Garena Não vai desperdiçar dinheiro E como eles sabem que Vai haver muito investimento No evento Muito mesmo Pois a comunidade Foi em massa Então eles vão estar voltando Então era basicamente isso Não vou mais me prolongar Já falei bastante Então galera Eu acredito que depois do dia 6 Ao dia 15 Vai estar voltando o evento aí Então Um forte abraço Para vocês E Fique com Deus aí E protejam Se não saiam de casa Um alerta aí Sobre o coronavírus aí Para vocês Só para encerrar Quem não é inscrito Se inscreva no canal Compartilha para os seus amigos Eu vou estar trazendo Mais notícias Se eu tiver Notícias verídicas E não especulações Então Um forte abraço A todos E até o próximo vídeo Galera Falou Tchau Tchau Tchau